É o fim do jogo dos Vingadores e da Marvel, e isso não quer dizer nem o fim da franquia e nem o reboot, isso é o título do próximo filme Ei Nerdstranks, Peter aqui, ainda falta um ano para o Vingadores 4, mas o assunto está bombando e não para de bombar ainda mais depois dessa semana lotada de informações vazadas, digamos assim, o que agora finalmente inclui o título oficial e dessa vez, cara, não é teoria, vazou, mas vazou bonito, cara, a gente já viu aquele arte conceitual lá, que eu falei inclusive também aqui no Inerte, se liga no card, rapaz, eu espero que a gente não me sacaneie, bota o card aí também vazaram a arte da Capitã Marvel, tudo mostrado aqui no Inerte, se você é inscrito, você acompanhou tudo isso se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve agora, já deixa o like no vídeo, mantém, clica no sininho também, rapaz que é o serviço completo, senão você perde, o YouTube não entrega, e se você não deixa o like, o YouTube está fazendo isso parece que eu estou me indigando, bom, eu estou, mas ele vai fazer o que, se você não faz isso, ele não entrega para você mas vamos lá, quero que a Marvel está guardando as sete chaves, é o título dos próximos Vingadores não pode ser mais vigiado que o cofre do Odin, o cofre do Odin não tem nem vigiado lá tudo dentro bom, pelo menos estava até agora, né, vigiado, essa revelação veio de um detalhe no site do Trento Opa-Locker é o diretor de fotografia do filme, o nome do cara é esse mesmo, Trento Opa-Locker, é o diretor de fotografia do filme eu nem contrato com um cara com nome desse, mas vamos lá, esse cara listou as participações dele em vários filmes no site dele, incluiu o seguinte filme net, Vingadores Endgame, vários filmes lá que ele botou ele botou Vingadores Endgame, ai que burro, dá zero pra ele óbvio que a internet não perdeu a oportunidade de falar do assunto, cara, o Twitter ferveu o Kevin Feige desmentiu o título, e não por acaso o título do filme voltou pra Avengers 4 no site do Trento Opa-Locker, o nome rapaz, que nome, ou seja, deu um bafafá deu um furduncio, Kevin Feige chamou o cara pro Fight Lion, não gostou e voltaram o título pra Vingadores 4, então por que ele desmentiu, por que, olha cara, eu vou te falar, por mais que não seja esse título, se um dia não for esse título, se for confirmado que não é esse título, pra mim o Kevin Feige chamou o cara no corredorzinho e falou, meu irmão, muda agora, só por causa disso vou ter que mudar o título do filme tu me queimou, cara, sério cara, na boa, isso não pode ter sido por acaso, se fosse, cara, pedir pro Doutor Estranho calcular qual é a chance de alguém tão importante cometer um erro tão específico e não ser verdade ele diria que é uma em milhões, e falando no Doutor Estranho, lembra que ele falou no fim do jogo, na Guerra Infinite, ele falou isso pois é, a galera já tava imaginando que a derrota fazia parte do plano dele, que os eventos estavam ainda dentro do que ele previu que seria a única chance de vitória e que o título Vingadores 4 Endgame, Endgame, fim do jogo, é justamente plano do Doutor Estranho se concretizando, vale lembrar também que faz sentido puxar a sardinha pro lado do Doutor Estranho porque os heróis dos primeiros filmes vão começar a sumir agora, eles já sumiram, mas você entendeu o que eu quero dizer e os novos é quem vão começar a ganhar importância, como o Homem-Aranha, Pantera Negra, Capitão Marvel e é claro, o próprio Doutor Estranho e não seria a primeira vez que o título de um filme da Marvel vaza, aliás, pô, quem acompanha a NRS sabe que o que não falta é vazamento, vaza em todo lugar, pá pelo visto, galera, o título do Vingadores 4 ia ser Infinity Gaunt, né, Manopla do Infinito até que a Zoe Saldana, né, a Gamora, deu com a linha nos dentes e a Marvel decidiu mudar ia ser Infinity Gaunt, cara, tava certo, a Zoe Saldana mandou isso lá pô, ela não ia mandar isso a troco de nada e quem também não consegue segurar a linha, cara, é o Tom Ronald, que deixou escapar o título do próximo filme do Homem-Aranha já falei sobre isso, ó, card aqui, editor, não sei se, aqui, 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 aqui a gente só não sabe se a Marvel tem, cara, algum karma com atores que dão spoiler ou se isso já virou estratégia de marketing mesmo porque tá demais, cara, os caras vazam muito se eu sou o Kevin Feige, eu já tava lá numa porrada e todo mundo na bifa, na bifa você é o bichão mesmo, hein, doido quanto ao que esperar do filme, o Kevin Feige prometeu que vai entregar o grande final que os fãs da Marvel estão esperando abre as coisas personagens como o Homem-Aranha, ou Batman, ou James Bond, ou o Homem de Ferro que existem há tanto tempo, e são sempre atualizados em histórias, em quadrinhos, ou livros, ou filmes nem sempre eles chegam a um final, e nós queremos isso, o que é os próximos dois filmes dos Vingadores isso não significa que o universo cinematográfico Marvel está chegando ao fim, de forma alguma mas isso significa que a narrativa, que começou há 10 anos, terá uma conclusão deixa aqui as coisas nerd, se liga nos personagens que o cara citou, Homem-Aranha, Batman, James Bond, Homem de Ferro calcula comigo, pô, você que faz PDL de Goku, tu manda dos cálculos seguinte, Homem-Aranha já está no terceiro reboot nos cinemas Batman também já teve uma porrada de filmes uma porrada de atores, sendo que a gente ainda lembra mais do Michael Keaton dos filmes do Tim Burton e do Christian Bale né, que é dos filmes do Nolan e agora a gente tem o Ben Affleck que eu vou falar, cara, já falei dele aqui, né Cardinovitch também, se eu me desci aí mas o James Bond também me chamou muita atenção, cara, por quê? porque ele sempre teve filmes independentes a continuidade 007 sempre foi bem vaga as vezes tinha, as vezes não tinha já teve uma porrada de atores, já está nos cinemas cara, sabe há quanto tempo? mais de 50 anos aí o cara fala desses personagens e bota o Homem de Ferro no meio tu acha que é por acaso? a Marvel com certeza ainda vai usar os personagens clássicos a gente só não sabe como ainda mas uma coisa certa, galera, a gente já sabe que ficar trocando de ator o tempo todo dá uma desgastada na franquia mas também que não tem como evitar tem que trocar, cara, vai fazer o quê? vai ter de tempo em tempo que tem que trocar é normal, cara, um personagem famoso troca de ator pô, fala sério o que a Marvel deve fazer é justamente dar um tempo com esses rostos, né cara, que a gente está vendo há 10 anos para quando for a hora, trazer rostos novos se eles vão manter o personagem, né mas trocar o ator ou se vão dar algum tipo de reboot no personagem ou se vão trazer, de repente, até algum personagem novo para assumir o papel do herói você sabe, né cara, tipo o novo portador de escudo do capitão ou do martelo do Thor a gente não deve descobrir isso tão cedo pelo visto galera, a Marvel vai focar na sequência dos personagens mais novos por enquanto Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, blá 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 já está confirmado Guardiões da Galáxia 3 e deve ter também Homem-Formiga 3 se vai ter o quarto filme de qualquer herói, aí é outro mistério até agora os heróis pararam no 3 acertou eu acho que deve ter ainda alguma coisa com esses atores cara, Tom Cruise está aí fazendo missão impossível há 20 anos e deve fazer até morrer mesmo igual eu ficava fazendo enérgimo até e aí eu cuspia dentro da dor então cara, acho que ninguém ia reclamar de um Homem de Ferro, Thor ou Capitão América 4 com esses atores ainda e parece que a gente está chegando nesse ponto final que o Kevin Feige sugeriu e vai ser Vingadores, Avengers Endgame ou Vingadores, é jogo final mas esse título ainda não foi confirmado pela Marvel então pode ser que ainda role alguma surpresa pela frente por enquanto a gente vai continuar chamando de Vingadores 4 mesmo que vai estrear dia 3 de maio de 2019 minha opinião, pra mim, o título do filme é esse mesmo Avengers Endgame agora, se vão fazer o mesmo que fizeram com Infinity Gauntlet, vamos mudar Cachega, isso é sacanagem enfim, e você, o que você acha? acha que vai ser Avengers Endgame mesmo? diz aí nos comentários, quero ler seus comentários vou dar o coraçãozinho, vai ser maravilhoso e não esquece que eu vou fazer vídeos direto lá no meu Instagram TV vídeos de conteúdo nerd, a gente está sempre batendo papo me segue aí, o link está aí na descrição e se você ainda não é inscrito no iNerd tá aqui ó, clique agora aqui não perde cara, mas os próximos vídeos vão ficar sempre informados vídeos diários de nerdices, estou contando com o seu like e com a sua inscrição abraço, fui! você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice